Aplausos 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 TYo TRE-SIX Aplausos TITULAR 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 T system Ele Eu não posso ir se você, você não me dá sozinha Enquanto o barra da triste barra da pisa Não se foruche esse lugar, sabe que a gente lua e Eu não bato nada que me dora e É de dançar lá É de dançar lá Eu danço ele na nua, tudo na lua Estou de derretida a ti, me batete lá de dano E eu me vejo, tem que eu não sou Foi uma piscina tv É uma piscina ver que não está É um heróiço comum Foi uma jovem gota A CIDADE NO BRASIL